Com certeza Escuta aí gente, é um bigode Aqui no tal que eu digo pra você Com botadinha Qualquer um caía Cara de anjinha Não tem corpo Que resista Me prendeu Na sua vida Igoteia de aranha Não sabe mexer Com a minha mente Tem suas artimanhas E eu tava Apaixonado Na sentada Do meu bem Eu mandando coraçãozinho pra ela E ela mandando coraçãozinho Pra cem E eu tava apaixonado Na sentada Do meu bem Eu mandando coraçãozinho Pra ela e ela Mandando coraçãozinho pra cem Não, não Não adianta Por pressão que eu não falo Eu tô vivendo Muito mais feliz calado Minha relação não agrega Nada pra você Deixa eu te voar Deixa eu te voar Garanto que É uma boa pessoa Saber de mim Não adianta Quem come quieto Tem café, almoço e janta Tô dando Tô dando curiosidade Tô dando curiosidade Pra esse povo que Fala mal de mim na cidade E eu tô dando curiosidade Nem na bala que eu vou revelar Minha metade Vou morrer de curiosidade Entendeu? Porque eu tô desenromando Aí descobri que ele tava namorando Não é com outro amigo nosso aí Ahhhh Acordei mais uma vez Aqui nesse lugar Onde eu não posso rir Mas toda noite eu venho tomar uma E quando eu lembro de você Acabo tomando quarenta e duas Ai, 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 ai Eu tô bebendo demais Ai, 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 ai Para me responde só se for capaz Vai! Boteco, boteco meu Será que existe alguém mais bêbado que eu? Boteco, boteco meu Será que existe alguém mais bêbado que eu? Boteco, boteco meu Será que existe alguém mais bêbado que eu? Depois que ela me lagou Nas minhas veias não sai sangue, escorre álcool Ha, 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 ha